É o melhor que o que toca pra dar vocês com o meu gol! É o melhor que o meu gol! É o melhor que o meu gol! É o melhor que o meu gol! Vamos para você! Agora também! Eu fico junto também! O Brasil me enfraça o novo trabalho de artesanos E o Brasil me enfraça o novo dia O Brasil me enfraça o novo dia Amém. Amém.